O tipo venusiano tem uma característica muito importante de ser cafa pela quantidade de água que ele tem como alimento. Mas também tem características mais vatas, no sentido de no vento que ele rege em Libra. Mas é um vento mais refinado. O vento de gêmeos é um vento muito arisco, quer fazer qualquer coisa, quer buscar, quer sair, quer curioso, sai pulando para um lado e para o outro. O vento de Libra está querendo polir as coisas e deixá-las, digamos assim, mais refinadas, mais belas. O sentido de estética está tanto no touro quanto em Libra. Então, no sentido do que é belo, não o que é verdadeiro nem o que é justo. O que é belo é governado por venus. E venus também governa a nossa capacidade de valorar as coisas, no mundo material, não no mundo espiritual. Vênus, a princípio, não está aqui para ajudar a gente espiritualmente. Vênus está aqui para, a princípio, ajudar a gente materialmente. Ele é o mestre dos materialistas. Ok? Bom, então uma pessoa venusiana vai ter características muito diferentes se está em Libra ou se está em touro. Em Libra, ela é mais elegante, longilínea, assim, com um andar meio de gato andando, sabe? Não anda exatamente, é no meio que flutuou. E vai passando, e olha assim para o lado, e vai. E aí quando mexe com o cabelo, é estiloso, etc. Encontrou um Vênus Libriano. O Vênus Taurino é aquele, aquela pessoa, assim, o que a gente chama de mauricinho, sabe? Chega com uma camisa polo, está com um BMW, tirou uma caneta Mont Blanc... E tem uma TV de plasma do tamanho da parede, abre o frigobarro que está do lado da cama e tira o raguindasso. Esse é um Vênus Taurino, onde o prazer está pelo consumo dos sentidos mais densos, boca e olfato. E o Libriano está pelo prazer dos sentidos mais refinados, menos densos. O som, a luz, o tato, ok? Mas tudo é os sentidos que estão sendo governados aí. Tá certo? Então, o Vênus no mapa, ele representa muito a nossa capacidade de sentir prazer através dos sentidos. E quanto mais um Vênus está forte no mapa da pessoa, mais ela é capaz de ser feliz através da matéria. Porque a matéria atende ela. O problema é que ela, muitas vezes, gasta a mente dela, exageradamente, pela matéria. Seja por um LSD, seja por um chocolate, qualquer coisa que seja, isso mata ela. Ok? Então, o Vênus, ele é um caminho arriscado. Porque na matéria, a felicidade envolve o consumo. E sempre que você consome, você morre. E na espiritualidade, a felicidade envolve o cultivo. E sempre que você cultiva, no início é um pouco chato, mas depois de um tempo você colhe aquilo mais maduro. Tá? Então, ter um Vênus muito forte no mapa, muitas vezes, faz com que a pessoa não consiga não estar escrava dos sentidos e dos prazeres sensoriais. Entendeu? Ok. Bom, então, em termos de aparência, a gente tem esse venusiano mais mecenas, artístico, que é uma pessoa, assim, que fala de uma maneira mais refinada, etc. E aí, os braços ficam meio soltos no ar, ainda assim, a cabeça dele também não tem, é um ponto muito denso e fixo. E tem o venusiano mais taurino. E aí? Tudo bom? Então, mas o que é importante no Vênus? Normalmente, essa maçã do rosto é bem atraente. E a sobrancelha e os cílios são muitos, principalmente nas mulheres. Mesmo nos homens, as pessoas mais venusianas têm cílios visíveis. Tá? E também os lábios. Os lábiosianos trazem muita energia de Vênus. E aqueles lábios que... O Vênus, ele traz aquela imagem da criança. E quanto mais criança, em um certo sentido, a pessoa é, mais potência sexual ela tem. Então, quanto mais seca uma pessoa, você olha para aquilo, você, de alguma forma, lê instintivamente uma baixa capacidade reprodutiva. Quanto mais carnuda é uma pessoa, assim, ser obesa, mais você entende isso como capacidade de nutrir vida. Certo? Então, as pessoas venusianas, elas, no geral, são muito atraentes sexualmente. Tanto por um aspecto da elegância, quanto o aspecto, assim, do cheirosinho. No geral, tem um sistema digestivo que, se está fazendo as coisas da maneira certa, está tudo bem. Se não está fazendo as coisas da maneira certa, está tudo muito mal. É um pouco diferente do Mercúrio. O Mercúrio, ele fica, digamos assim, estressado no trabalho e aí começa a ter um problema na pele. Tá? O venusiano, não. Ele está seguindo a rotina ayurvédica dele lá, está comendo a batata doce de manhã, etc e tal. Está tudo funcionando bem. O destino está funcionando bem. A pele está funcionando bem. Aí vai um dia, como no McDonald's da vida, tudo começa, parece que não vai funcionar, e é um caos, etc. Tá? Então, o sistema digestivo dos venusianos, por ser vento e terra, é um sistema digestivo, no geral, muito potente. Mas não é extremamente problemático, porque o grande problema digestivo mesmo está nos signos de água. Esses são os mais difíceis de fazer, porque a água é o elemento mais contrário do fogo de todos. Então, a maior parte dos problemas que os venusianos tendem a ter, tanto psicológicos quanto fisiológicos, é porque eles não conseguem dizer não à matéria. Como eles são especialistas no prazer, eles não conseguem ter abnegação da matéria quando é necessário. Certo? E isso faz com que o principal desafio deles, psicológico, seja perceber que a vida espiritual é fundamental para a existência material. Se você sente muito prazer na vida, você provavelmente vai morrer. De uma maneira exagerada, o prazer mata. Certo? Porque não estimula demais o nosso sistema, e o nosso sistema não desliga. Então, a gente precisa sentir prazer, e a gente também, a certo grau, precisa sentir, pelo menos, o não prazer, para que a gente possa manter algum grau de sanidade. Sabe aquela história que você começa a rir, começa a rir, começa a rir, e fala, Ai, para! Não aguenta mais! Socorro! Não sei o quê. Morrer de rir. Morrer de rir. Morrer de rir, ou então, no raguendaz, ou qualquer coisa assim. Então, psicologicamente, as pessoas venusianas são bastante românticas. Se é por touro, é por um chocolate. Se é por libra, é por um concerto de ópera, qualquer coisa que seja. Adoram se relacionar com os outros, e têm uma dificuldade, muitas vezes, de ficar sem se relacionar. São adictos de relacionamento. Só que os taurinos se relacionam mais com objetos. Chocolate, televisão, etc. Os taurinos que você fala, tipo, a pessoa tem a Vênus em touro, ou a pessoa do círculo? Ainda não estou falando nesse sentido. Ah, tá. Mas são arquétipos distintos dos venusianos. Ah, tá. Porque um venusiano taurino, por enquanto a gente não sabe como é que isso acontece, ele é diferente de um venusiano... libriano. É diferente. Você está descrevendo... Os arquétipos. Os arquétipos. Tá? É um dia descritivo ainda. Ok? Bom, e o Vênus governa também a capacidade criativa, tanto de ideias quanto de artes, então, ele, de alguma forma, nem de reger o sentido de estética, ele rege o sentido de criação. Sol e Vênus representam a nossa capacidade criativa na nossa vida. E Vênus também rege muito a capacidade do adorno, brinco, joalheria. O Vênus, ele consegue transformar um barbante em um colar vendido. Ele pega um latinha, aqueles negocinhos da latinha, faz um negócio que vende por um milhão em lombas. É essa capacidade de transformar o material em adorno. E tendem a ter uma capacidade muito grande de conseguir pesar a matéria. Por isso que são muito fortes como comerciantes. O mercuriano, ele pega um negócio de um lado, transporta para o outro e ganha dinheiro com isso. Ok? É um ganhar dinheiro mais funcional, logístico. O Vênusiano, ele cria em você o desejo de que aquele quinder ovo vai ser o fundamental para a tua existência. Compre o batom. Compre o batom. O mercuriano. Ah, o mercuriano. É. O mercuriano, ele está interessado na funcionalidade da coisa. E como com ideias de resolver isso? O Vênus, ele está assim, qual é o teu desejo que vai deixar a sua mente completamente escrava disso? Enquanto você não tiver o iPhone Zeta, você vai ser um miserável na existência. Entendeu? Como é que o mercuriano... O mercuriano, ele mexe com o nosso pride. Ele mexe com o nosso orgulho, assim. Você precisa ter isso. A tua vida não vai ser, de fato, enquanto que você não tiver a mais nova, a última, a recém-lançada, nesta última hora, edição do não sei o quê. Entende? Então, em um certo sentido, Vênus, é muito bom de marketing também. Mas é um marketing mais psicológico, não um marketing analítico. Ok? Eles manipulam principalmente através do charme. Nossa, ia ser tão legal se a gente fosse lá, você não acha? Silêncio teatral. O que foi que você disse? Ah, não, não tem importância. Não, imagina, precisa. Não tem mais importância. Ah, mas o que você disse? Ah, mas eu não sei se tem mais medo, não sei se eu quero. Vênus é extremamente capaz de mexer com o desejo das pessoas. E, também com, num certo sentido, o medo de que a pessoa perca aquela pedra preciosa. Vênus se sente uma pedra preciosa. E, se ela não está conseguindo levar pelo desejo, ela leva, digamos assim, pela chantagem. Posso ir embora? Você vai querer correr esse risco? Olha como eu posso piscar para o professor do lado. Certo? Posso ir com o outro. Posso ir com o outro. Você não quer me levar? Não, não. Deixa eu abrir aqui minha agenda telefônica. Ih, peraí, tem cartão caindo demais. Não, esse daqui, não, já não presta mais. Então, glamour, beleza, ilusão, mas ilusão daqui nesse sentido, assim, mais milhões de gastos, Dubai, sabe? Que é um negócio, vamos lá para gastar dinheiro, vamos mostrar como a gente tem um machado, um machado não, um cajado. E esse cajado é aquele cajado real, sabe? Assim, as pessoas olham, tem uma coisa brilhando ali. Isso pode ser um iPhone, mas isso também pode ser um carro, vendo os governos, nossa capacidade de ter bens materiais que chamam a atenção, um iate. Ok? Ah, vamos na casa daquele fulano que tem o Playstation, vamos na casa daquele fulano que tem o... Entendeu? Certo? São bens materiais que funcionam como joias que atraem as pessoas, ok? Não só no aspectos de personalidade, nem nada. É bem material mesmo. Aquele círculo de amigos, né? Que um tem o Playstation, o outro, não sei o que, tá? É, um monte de obra de arte colada na parede, muitas joias, tá? Conheceram essa característica venusiana, certo? Então, o venusiano é um estado sátvico. Todo movimento de arte e criação, de estética, faz com que as pessoas aspirem um algo maior na vida. A arte, ela é uma arte que faz com que a pessoa entre em um estado meditativo. A poesia, é uma poesia que leva ela de encontro ao encontro da alma dela. É uma coisa que acontece com muita frequência. Vênus não é um astro muito sátvico. Nem é pra ser. Porque é muito sátvico quando você não consome a matéria. O objetivo do venus é materializar a gente. Porque senão a gente desaparece também. Tá? É importante não demonizar demais nenhum astro. Todos os venus têm a sua função. Todos os venus são divinos. Igualmente. Exatamente igualmente divinos. Nesse sentido. Então, um venus sátvico faz com que um lugar de meditação fique bonito, fique aconchegante, fique agradável. Tem uma flor ali, mas é uma flor que representa um não sei o que. É um lótus. Um venus rajásico. Aí é fácil. Usa muito artifícios sensoriais pra que as pessoas façam o que ela quer. Tá? É perfume, é chocolate, é brinquedo, não sei o que. É sempre dando um estímulo aos sentidos pra que ela sirva ela. É como uma princesa mimada que está querendo sempre que façam as coisas dela através do charme ou através da chantagem. Tá? Ok? Até aqui. Um venus tamásico. Um venus tamásico é um venus que é capaz, por um lado, de destruir a sua beleza pra chamar atenção. Cortar os cabelos e não sei o que. O que é que você fez, não sei o que. Ai, eu não sei por que eu fiz isso, não sei o que, etc. Ou é um venus que perde a capacidade de sentir que no mundo existe prazer e de que no mundo existe beleza. Então, quando uma pessoa fala pra você, nossa, eu durante 30 anos da minha vida trabalhei com arte, mas hoje em dia eu já não vejo mais nenhum sentido em criar nada. E isso me deixa triste. Ela não pode não sentir isso e tá super, digamos, centrada ali e não precisando mais daquilo. Mas, quando vem desse lugar de lodo, de estagnação, é o estado tamásico do venus. Ok? Fechamos o tipo venusiano. Então, sexta-feira, oncho, oncho praia namahá, número 6. E o horário vespertino, o horário que ela acabou de ser, o sol se pôr, como a gente tá chegando agora. E é o horário onde a estrela da alva aparece. Sim. E aí